Olha, um detalhe muito importante, que essa foi uma parceria muito importante, Silvia, da Polícia Civil de Goiás, da Polícia Militar e também da Polícia Técnico-Científica, que num trabalho espetacular, conseguiu em pouco tempo identificar essas pessoas. Agora, Silvia, chama a sua atenção e a sua que está em casa para um detalhe nesse vídeo aí, que foi fundamental para a polícia, os cachorros que estão acompanhando, Silvia. A polícia conseguiu identificar os homens através dos cães que aparecem na imagem. Esses cachorros foram identificados e logo em seguida, os donos foram também identificados. Doutor André, direto de Neópolis, aqui com a gente, obrigado. As imagens realmente são imagens muito fortes, que mostram esse corpo sendo levado. Logo em depois, esses homens presos, o senhor até me disse que seria por causa de uma dívida de 10 reais. Mas detalhe, depois desse crime, acabaram cometendo outro crime, cometendo e machucando outra pessoa também, né? Isso, boa noite. Boa noite, exatamente. Foi um delito que ocorreu na madrugada de sábado. Eles mataram com várias pancadas, socos, enfim, a vítima. Depois utilizaram o carrinho, Fred, como forma de levá-lo, esse corpo, até um rio ali das proximidades. E no mesmo dia, às 6 horas da tarde, novamente, eles espancaram uma outra pessoa que passava por ali na rodoviária. Essa pessoa foi ferida gravemente, inclusive, e foi trocada aqui para o Gol, em Goiânia. Por causa de 20 reais? Por conta de 20 reais. Então, é uma dupla que estava usando drogas, traficando ali na rodoviária, e praticaram um homicídio e esse roubo com grande violência a essa vítima. Além das imagens, nós conseguimos a testemunha ocular do momento do assassinato e conseguimos também um trabalho fantástico da polícia técnica, científica, da polícia militar e nossos policiais civis que estão trabalhando ainda nesse caso, nesse exato momento. Agora, delegado, a gente vê ali que eles não se preocuparam em nem cobrir o corpo ali, praticamente sendo mostrado ali nas imagens, né? Agora, um trabalho, como você citou muito bem, com essa força toda e uma resposta rápida em um crime bárbaro. Exatamente. Esse crime, a resposta foi em 48 horas. Não foi possível realizar o flagrante relacionado ao homicídio, mas como eles estavam com uma expressiva quantidade de crack, escondida no carrinho... No mesmo carrinho? No mesmo carrinho, que estavam com manchas de sangue, inclusive foi periciado. Foi possível autoar o desinflagrante pelo tráfico e agora a investigação segue por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Delegado, a gente que é leigo, naturalmente, nessas investigações, nem prestaria atenção, mas o senhor me falou aqui, contando aqui antes da gente voltar do comercial, que nessa imagem, a polícia, a investigação, ela acaba vendo detalhes que a gente não consegue ver, né? O senhor explicou muito bem ali o caso dos dois cachorros que foram encontrados também lá no local. Então, cada detalhe conta e é justamente esse olhar pericial que ajuda nas investigações. Exatamente, Fred. As imagens ali, o retrato, a foto do crime, ela possui vários quebra-cabeças, né? E um deles é justamente a questão dos cães, a questão das cobertas ali, do próprio carrinho, do estilo de carrinho. Então, tudo contribuiu. A imagem contribuiu e muito para a localização desses autores. Delegado, o senhor falou com relação a esse crime, 10 reais. Mas essa vítima, ela tinha essa ligação? Ela era do mundo também do crime? Essa vítima, infelizmente, eles são moradores de rua. Ficavam ali na rodoviária, na proximidade de uma praça, consumindo bebida alcoólica e usando drogas. Infelizmente, houve aí essa desavença por conta de 10 reais de dívida de droga que levou aos próprios companheiros, entre aspas, a assassiná-lo naquela madrugada. Então, por volta de uma hora da manhã, ele estava dormindo. Quando os dois levantaram, iniciaram a ascensão de pancadaria, inclusive, Fred, com marcas digitais de uma mão sangrando na parede, em uma das paredes ali do prédio da rodoviária, que foi muito bem periciada pela polícia técnica. Silvia, e só para a gente relembrar, você que está em casa aí, esse corpo foi localizado por moradores lá que passavam pelo local. Algumas crianças pararam, pediram para parar, para ficar observando esse córrego e acabaram identificando esse corpo e a polícia, logo em seguida, foi acionada. Silvia? Obrigada, viu, doutor, pela participação.